Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês que me pediram aí, Marta, eu quero uma pasta simples, uma pasta sem soda Uma pasta que você faz e já pode usar Pois hoje eu vou trazer pra vocês e vou trazer a receita pequena, tá? Porque esta daqui, gente, é uma das primeiras pastas que eu fiz aqui no canal A primeira que viralizou também, viu? Muito fácil de fazer e dá um brilho maravilhoso E outra coisa que é muito boa, porque ela é rápida Você, olha, não dá 15 minutos, ela tá pronta Já fez e você já pode usar E olha o brilho que deu nessa tampa Mas também, gente, é excelente pra ajudar a remover até aquelas Sabe aquela? Não é pra aquela de gordura Porque pra gordura queimada eu tenho aquelas pastas potentes Essa daqui é pro dia a dia Pra você lavar, arear os seus alumínios Realçar o brilho Assim como essa panela aqui Olha por dentro, gente Olha como que ela tá Tá vendo? Então, essa pastinha aqui você pode usar todo dia Não agredir suas mãos e é maravilhosa Vamos começar com duas colheres das de sopa de açúcar Gente, o açúcar, ele tem um poder abrasivo Que ele ajuda a remover aquelas manchas do alumínio E realça o brilho Além de criar uma glicerina que também ajuda nas nossas mãos Enquanto estamos aí areando as nossas panelas, tá bom? Fica comigo até o final Se eu merecer, você já deixa aquele like pra mim Comente aí de onde você está me assistindo Quero saber até onde meu vídeo vai chegar No liquidificador eu já tinha posto 200 ml de água E coloquei então as duas colheres das de sopa de açúcar Agora vamos colocar aqui Gente, vinagre de álcool Somente 50 ml é o suficiente Porque o vinagre, se você colocar demais Ele também tira a espuma, né? E nós queremos que a nossa pasta espume bastante Então coloque 50 ml de vinagre de álcool Coloque no copo do seu liquidificador E 100 ml de detergente Estou utilizando o detergente de coco Mas, gente, pode ser qualquer detergente Tá bom? Mas o de coco eu acho que é melhor Sempre que eu faço minhas receitinhas Eu coloco o detergente de coco Porque eu acho que ele limpa mais Agora dê uma misturadinha aqui E você vai precisar também De meia barra de sabão de coco Marta, só serve se for sabão de coco? Não, gente, você consegue sim fazer com outra Mas este aqui é melhor Estou utilizando este da Alpes É o mais baratinho que tem no mercado Mas se você utilizar o IP Ainda é melhor, tá bom? O da Minoana eu não gosto muito não Do sabão de pedra Não sei vocês Ó, corte ele Não precisa nem ralar Porque nós vamos bater, gente Então é só cortar ele ali Esse aqui é uma pedra que já tá aqui Faz tempo que eu comprei Então ela tá meia seca E o milagroso sabonete luxe branco Gente, se você não achar de jeito nenhum sabonete branco O luxe, né? Você pode colocar outro sabonete de outra marca Mas o luxe, ele realça o brilho Ele ajuda mesmo Então com certeza você vai gostar muito E muitas pessoas me perguntam Se o sabonete vai deixar cheiro no liquidificador O sabonete vai me deixar cheiro nos alumínios De jeito nenhum, gente Não fica Até mesmo porque o vinagre que nós colocamos aqui Ele já remove esse perfume que deixou ali Tá bom? Então não tem problema E se você achar que vai ficar um pouquinho É só você passar um pouquinho de vinagre no liquidificador depois Leve tudo pra bater Tá vendo? Bata só no número 1 aqui Não precisa bater muito forte Você vai bater até engrossar Olha como é que ele já tá engrossando Tá vendo? Quando o seu liquidificador não conseguir mais bater Você já para Não deixa estragar o seu liquidificador Bateu Bateu Engrossou Pronto Pode desligar o liquidificador Que já está prontinho Você viu, gente Que não tem segredo nenhum Pra fazer esta pasta Esta pasta Quando eu trabalhava na casa da Dona Aurora Ela falava assim pra mim Marta, faz a pasta milagrosa pra gente Os alumínios estão precisando Porque eu trabalhava de diarista, né? Então cada vez que eu ia lá Que acabava a minha pastinha Ela pedia pra que eu fizesse de novo E eu já vou pôr este nome aí nessa pasta Hoje no canal Pasta milagrosa A pasta que a Dona Aurora amava Gente Esta receitinha vai se render Dois potinhos desse aqui Eu não me lembro se esses potinhos aqui É de 250 Ou se é de 200 ml, tá? Olha Quanto tempo dura? Gente, eu já guardei por seis meses Eu vou mostrar pra você Que eu tenho uma aqui, ó Esta daqui já tem mais Olha Eu acho que já tem uns seis meses Que ela tá guardada Ela vai endurecer? Não Ela vai ficar sempre meia cremosa assim E é maravilhosa Agora Este restinho que sobrou no liquidificador Vai ser o suficiente Pra me lavar Os meus alumínios Que estão aqui na pia Já vou deixar aqui Retirando todas as louças, né? Pra deixar mais rapidinho Pra vocês Mostrando somente Lavando as panelas Quero mandar um grande abraço Pra você que tá chegando aí agora Sejam muito bem-vindos, gente Que eu posto dicas simples Mas, gente Essas dicas ajudam tanto a gente Não é que a pasta de brilho alumínio, gente Você não precisa esfregar Pra ter o brilho Nada disso Ela não faz milagre, viu? A pasta não faz milagre Só que ela ajuda muito A realçar o brilho Deixa aquele brilho bonito Nos nossos alumínios Facilita, né? Olha só Essa tampinha Que tava bem embaçadinha Eu fiz aqui o teste Só no meio Aqui pra vocês poderem ver Pra você ver Quanto que já deu brilho ali, ó Todos os ingredientes Que nós utilizamos aqui É maravilhoso Pra dar brilho Imagina só Se essa pasta Não vai ser ótima, né? Olha só Vou dar o brilho Aqui no rapidinho Agora em todo o restante Claro, nessas marcas de água Você tem que esfregar um pouquinho mais Olha só, gente Irreal o sobrilho Dá pra você limpar o inox O fogão Sim Deixa o fogão muito bonito, ó Esfreguei tudo no rapidinho E agora vou enxaguar E vou mostrar pra vocês Também vou lavar aquela panela de pressão Pra que vocês possam ver Olha, gente Viu só? Viu que brilho que tá? Então, eu repito, gente Se você quer uma pasta potente Que é pra panela Que tá com aquelas gorduras Queimada Mais difícil Eu tenho várias aqui no canal E tenho até aquelas bem potentes Que a gente faz com soda Que você não precisa nem esfregar muito, viu? É só passar que já vai removendo por completo Agora essa aqui não Essa daqui Não tem nenhum produto agressivo Abrasivo O único produto abrasivo aqui É o açúcar Então, você já viu Que é uma pastinha maravilhosa Não prejudica as nossas mãos, né? E nem resseca Você viu só como que já vai retirando aquele preto da panela, gente? Gente, uma dica pra vocês Sempre que vocês arear os seus alumínios Esfregue bem Enxague e repita de novo Isso vai fazer com que realça o brilho Principalmente se você colocar lá embaixo da torneira, né? Olha só, gente Você viu o brilho que ficou? Eu adiantei bastante Pro vídeo não ficar muito comprido E olha essa aqui Essa daqui eu lavei sem mostrar pra vocês Mas eu já vou mostrar aqui a panela de pressão A nossa mascotinha tá aqui Vocês sempre pedem pra mim mostrar ela A minha chaleirinha E aqui a panela, gente Olha só como que ficou Viu? Gostaram? Se gostou, deixa um joinha aí pra mim Bom, vou parar por aqui Que agora eu vou usar ela já Porque eu tenho que fazer almoço Porque o maridão já tá chegando pra almoçar Tá bom, meus amores? Um grande abraço pra vocês Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe grandemente você e a sua família E até amanhã no próximo vídeo Ah, você pode ensabuar o o brilho E guardar dentro da própria pastinha Tá bom, gente? Beijo no seu coração Que Deus te abençoe você e a sua família